Nos últimos 10 anos, o brasileiro teve uma série de vantagens para adquirir produtos de informática, graças à Lei do Bem, criada em 2005 para incentivar o mercado de tecnologia no país. A isenção do Piscofins, que é a tributação sobre a venda do produto no varejo, ajudou o país a ter mais acesso ao mundo digital. Mas agora, com a volta da carga tributária, o consumidor é quem sofrerá as consequências. Dependendo do porte do fabricante, a incidência de imposto será ou de 9,25% ou de 3,65% a partir de dezembro deste ano. Sempre que você aumenta o tributo, você aumenta o preço. E aí você aumenta a diferença entre um produto ilegal e o produto legal. Tradicionalmente, isso sempre acontece. Ou seja, quando você tem um aumento do imposto, isso tem uma implicação no preço final. A diferença de preço intensifica, incentiva a utilização de produtos ilegais. Em 2005, 74% do mercado de computadores era ilegal. Hoje, nós estamos numa faixa entre 10% e 14%. Segundo dados da IDC, consultoria especializada em tecnologia, só nos primeiros quatro meses deste ano, foram vendidos quase 5 milhões de computadores, representando uma queda de 25% no comparativo ou na ano. A justificativa para a queda das vendas é porque o brasileiro passou a comprar mais smartphones. Eu acho que é muito importante, nesse momento, nós temos que fazer esse alerta. O aumento de impostos é nefasto para o mercado legal brasileiro, é nefasto para a economia brasileira, porque diminui a competitividade de todo o setor e ocasiona prejuízos ao consumidor e ao próprio erário, porque a evasão fiscal também é uma consequência dessa medida. Na hora de comprar um novo produto, o consumidor deve ter alguns cuidados para não cair na armadilha do barato sai caro. E ao adquirir aparelhos originais, com nota fiscal, ele passa a ter diversas vantagens. O consumidor tem a proteção da legislação, a garantia do produto, a possibilidade dele reclamar se ele tiver um problema, ele vai ter uma questão também de segurança, os produtos oficiais são testados, eles seguem requisitos de fabricação. Então, além do fato do consumidor ter a proteção se ele tiver um problema, tem toda uma questão de saúde e segurança também envolvida na compra, no uso de um aparelho legal fabricado dentro das normas. O que a gente recomenda é que o consumidor, quando compra, além da pesquisa, a nota fiscal tem que ser exigida, esse produto tem que ver com certificado de garantia, manual de instrução em língua portuguesa, o consumidor tem que ter toda a informação e se certificar para receber essa documentação para que ele possa tanto manusear e utilizar o produto da forma mais adequada e correta, conforme orientações do fabricante, quanto também, num possível problema, ele ter para onde recorrer. Thelma comprou um notebook e, em poucos dias, o aparelho apresentou defeitos. Com o produto na garantia, levou para assistência técnica credenciada pelo fabricante, mas foi surpreendida ao ser cobrada pelo conserto. Eu me senti, assim, péssima, porque do jeito que eu poderia ter sido enganada, várias pessoas foram até enganadas, né? E se não vai buscar mais informação, as pessoas te enganam mesmo. Então, assim, eu me senti muito mal porque eles agiram de má fé comigo. Cobrar o conserto de um aparelho que está na garantia é ilegal. Dentro do prazo de garantia, não há que se falar em qualquer cobrança, em qualquer custo adicional para o consumidor. O fornecedor tem 30 dias para reparar e, se nesse prazo, o fornecedor não repara, ou se ele repara nesse prazo e o produto volta a apresentar problemas, o consumidor tem direito de troca.